O senador Flávio Bolsonaro esteve em Miami, Las Vegas, de 19 a 26 de janeiro, para reuniões com grupos de investidores estrangeiros, especialistas em resorts integrados. Foi acompanhado de um policial legislativo, que fez a sua escolta. As oito diárias dos servidores do Senado custaram R$ 14 mil, enquanto a passagem aérea ficou por R$ 5 mil. As sete diárias liberadas para o gabinete do senador somaram R$ 12 mil e 500, uma despesa total de R$ 31 mil e 600. Flávio também esteve em Fernando de Noronha, de 28 de fevereiro a 3 de março. Pescou de barco com amigos, visitou os principais pontos turísticos do arquipélago e ainda fez uma live para lembrar que o governo federal investiu R$ 11 milhões para reformar o equipamento cultural de Noronha. Postou nas redes sociais uma foto segurando uma cavala recém-pescada, com a legenda promocional Pesca esportiva é uma das atividades que atraem muitos turistas a Fernando de Noronha. O senador teve a escolta de dois policiais legislativos em Fernando de Noronha, ao custo de R$ 11 mil aos cofres públicos, entre passagens e diárias. As passagens do senador ficaram por R$ 2 mil e 800. Entre os policiais estava o chefe da segurança do senador, Bruno Fonseca. Ele também acompanhou Flávio Bolsonaro em viagem de férias a Nova York, no final do ano passado, início deste ano. O policial recebeu 23 diárias, no período de 21 de dezembro a 31 de janeiro deste ano, pela missão oficial de proteção parlamentar, no valor total de R$ 40 mil, e ainda teve a despesa com passagem, mais R$ 25 mil. Em fevereiro ele ainda recebeu R$ 1.700 de complementação de diárias dessa missão. O senador tem escolta policial por ser filho do presidente Jair Bolsonaro. Pela legislação, a segurança deveria ser feita pelo Gabinete de Segurança Institucional. Mas um acordo entre o GSI e o Senado transferiu a missão para os policiais legislativos. Neste ano, não há registro de escolta de Flávio Bolsonaro ao Rio de Janeiro ou a outros estados, o que ocorria no ano passado. Os dados podem estar sob sigilo. O senador não respondeu aos questionamentos do Bloque. O Senado tem uma despesa extra com diárias e passagens para policiais legislativos que fazem escolta de dois senadores ameaçados de morte, Ângelo Coronel, da Bahia, e Marcos Duval, do Espírito Santo. Até agora já foram pagas R$ 124 diárias, no valor de R$ 95 mil, mais R$ 17 mil em passagens para os seguranças de Coronel, presidente da CPI das fake news. A proteção a Marcos Duval custou R$ 36 mil em passagens e R$ 143 mil para pagar R$ 217 diárias. As viagens do segurança dos senadores ameaçados se estenderam pelo período mais crítico da pandemia de coronavírus. Eles foram questionados se isso não teria colocado em risco seus servidores. O gabinete do senador destacou que a equipe destinada à proteção parlamentar segue rigorosamente as orientações sanitárias, inclusive adaptando-se às medidas de contingenciamento do serviço. Antes da pandemia chegar, mais sete senadores fizeram viagens internacionais. Quem mais gastou foi Irajá, do PSD de Tocantins. Ele esteve em Miami, Las Vegas, junto com Flávio Bolsonaro, em Nova Iorque, em fevereiro, e em São Petersburgo, na Rússia, em março. Fez uma despesa total de R$ 54 mil em diárias e passagens. Se você gostou desse vídeo, continue enviando comentários, críticas e, principalmente, sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter pela Gazeta do Povo. Até mais!